Bom dia a você! Que a bondade e a misericórdia do Deus Pai, que a graça e a paz do Deus vivo seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Senhor, estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos no amor de Cristo, para se derramar na presença daquele que verdadeiramente pode enxugar as nossas lágrimas, daquele que verdadeiramente pode nos socorrer no momento da angústia, da diversidade e da tribulação. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, que eu tenho uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida para entregar para você. Só que antes, eu quero aqui pedir a você um apoio todo especial. Eu peço que todos os meus amigos e amigas venham clicar no gostei. Amém? Clique no gostei. Faça isso para que o YouTube venha mandar esse vídeo para outras pessoas. Eu peço que você venha compartilhar com seus familiares. Mande para até sete pessoas do seu contato do WhatsApp. Mande para eles. Você sabe que o número sete é o número de Deus. Então, envia para sete pessoas. Fazendo assim, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar e vai te recompensar. Porque você vai estar semeando a boa semente. Quando você compartilha algo que é de Deus, da palavra de Deus. Quando você compartilha orações, mensagens de fé. Você está compartilhando a boa semente. E está cooperando no trabalho da evangelização e da salvação de outras pessoas. E com isso, Deus vai te recompensar. De maneira alguma, você ficará sem o seu galardão. A Bíblia diz que se a gente dê um copo de água para um profeta, para um dos pequeninos de Deus. É o mesmo que a gente estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, faça isso. Envia a boa semente no nome de Jesus. Amém? Para você que me assiste, me ouve pela primeira vez. Para você que ainda não me conhece. Eu sou o Bispo Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não sabe, todos os dias, às 6 horas da manhã e às 20 e 30 da noite. A gente sempre tem uma oração aqui abençoada. Para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você para estar se inscrevendo. Aqui abaixo tem um botão em letras vermelhas escrito Inscrever-se. Eu peço que você venha clicar neste botão. Amém? Vai aparecer para você também o sininho para notificações. É muito importante que você venha clicar nesse sininho. Vai aparecer agora três opções sininho. Observe a primeira de cima. Está escrito todas. Clique nesse. Porque fazendo assim você vai me acompanhar todas as vezes que eu mandar um vídeo aqui no canal, na plataforma para vocês. Amém? Agora eu quero entregar para você a palavra revelada. Está joia? Aqui abaixo tem a opção de comentários. Deixe que o seu pedido de oração, a gente sempre está lendo, sempre está intercedendo e apresentando a Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de orações em nome de Jesus. Olha, a palavra de Deus para esse dia de hoje é uma palavra muito forte, muito abençoada. E eu creio que o Espírito de Deus vai falar com você através desta palavra. Porque você tem enfrentado coisas na sua vida que você chega a pensar que é o fim de tudo. Mas olha, este problema que você enfrenta não vai poder destruir você. Não vai poder ofuscar os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em Isaías 43, versículo de número 13, assim dizendo, Meu amigo, minha amiga, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma obra para fazer e realizar na vida de uma pessoa, fala para mim quem é que pode impedir. Fala para mim quem é que pode estrovar as mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, ovelha querida, do Deus vivo, você vai viver os planos de Deus, os projetos que Deus tem preparado para ti. Olha, o mundo, as pessoas que estão à sua volta, pode até duvidar, mas no tempo do Senhor, no tempo determinado por Deus, tudo, 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 vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus. Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu Deus, que também é o teu Deus, o Senhor, não é homem para que muda e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele determina, está determinado e não pode ser revogado. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a paz de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Simeão recebeu de Deus uma promessa, uma revelação que ele não ia morrer sem antes segurar em seus braços o Salvador de Israel, o menino Jesus. E assim como o Espírito Santo revelou a ele, assim aconteceu, o Senhor conservou a Simeão em vida e ele não morreu antes de cumprir a promessa. Já na sua velhice ele foi levado pelo Espírito Santo ao templo e lá no templo ele pôde ver Maria e José indo apresentar o Senhor Jesus, o menino Jesus e ele, conforme a promessa, a revelação divina segurou o menino Jesus em seus braços e disse Podes, meu Deus, agora despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Aleluias, eu quero dizer para você, para você que tem promessa de Deus na sua vida. Assim como Deus conservou a Simeão em vida, para que os olhos dele pudesse contemplar o cumprimento da promessa sobre a vida dele, aleluias, assim o Senhor teu Deus vai te conservar em vida. Essa luta, essa luta, essa tribulação que você vive hoje, esse problema que você enfrenta hoje, não é para a tua morte, mas sim para a glória de Deus. Sendo assim, descansa, fique em paz, porque o poderoso Santo de Israel, aleluias, vai honrar você e você vai ver, vai contemplar todos os desejos do seu coração sendo concretizados, realizados pelo Deus vivo. As promessas de Deus, como elas se cumpriram na vida de Simeão, vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel e ele tem compromisso com a sua palavra e vela com ela para cumprir. Para você que está sentindo Deus falar, eu peço que você venha escrever nos comentários assim dizendo, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Eu vou repetir para você escrever, amém? Você vai escrever assim, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Isso, no nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você preparar o seu copo com água. No final, a gente vai estar consagrando para curas divinas e libertações completas. Eu peço também que você venha permanecer comigo até o final. Amém? Porque através desta oração, os céus vão se manifestar sobre a sua vida. E os teus olhos vão contemplar o cumprimento da boa palavra de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque verdadeiramente, ó Todo Poderoso, o Senhor tem cuidado de nós. Verdadeiramente, as suas infinitas misericórdias têm alcançado as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, em paz, deitamos e levantamos, porque o Senhor é fiel e tem nos sustentado com a destra da tua justiça. Seja a tua bênção, meu Deus, sobre a minha vida. Seja a tua bênção sobre a vida deste homem, desta mulher. Seja a tua bênção sobre a minha casa, a minha família. Seja a tua bênção sobre a casa, sobre a família de todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé, seja a tua bênção, ó Rei da Glória, sobre a vida de todas as famílias da terra e conceda a todos a paz, a felicidade, a alegria, a consolação, o renovo. Meu Deus, nesse dia, meu Pai, eu peço, abençoa a todos os empresários, os comerciantes, porque, meu Deus, se eles foram, porque, meu Deus, se eles forem abençoados, muitas pessoas vão ter oportunidades de emprego e famílias serão sustentadas, supridas em suas necessidades. Sendo assim, seja a tua bênção sobre todo empreendedor, sobre todo empresário, sobre todos comerciantes, em um nome do Senhor Jesus, abençoa os trabalhadores, abençoa o trabalho das mãos de cada um deles. Seja a tua bênção, meu Deus, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre as tuas ovelhas que faz comigo esta oração, que dirige a ti, meu Pai, a fala em súplicas, em um nome do Senhor Jesus, estende, aleluias, as tuas mãos para o aflito, para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva. Apressa-te em auxílio de cada um deles. Apressa-te, Senhor, em auxílio de cada um de nós. Faça isso, ó Todo-Poderoso, porque no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé. Porque no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa esperança. E os nossos olhos, aleluias, os nossos olhos, meu Deus, estão postos em ti. Senhor, venha, Senhor, nesse dia de hoje, nesse momento chamado agora, meu Pai, nos renovando. Eu quero, meu Deus, sentir o renovo na minha vida, o avivamento na minha vida. Isso, meu Pai, e que esse renovo venha alcançar a vida deste homem, a vida desta mulher. Que esse renovo, que este avivamento, que esta restauração espiritual venha alcançar o nosso corpo, alma e espírito. Venha, meu Deus, alcançar, Senhor, o nosso ser, meu Pai, em toda a nossa totalidade, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas desfalecidas, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, desanimadas, desmotivadas. Tenha, Senhor, misericórdia de cada uma destas pessoas, meu Deus. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha misericórdia. Tenha, Senhor, compaixão e piedade. E trabalha, meu Rei, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone. Trabalha, ó Todo-Poderoso, para o bem de todos. Isso, trabalha para o bem-estar de todos. Age na vida de todos, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Percorra o Teu Espírito Santo à terra, o globo terrestre, meu Deus, curando, libertando, restaurando, restituindo. Isso, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha alcançar toda a raça humana. Ó Senhor, aqueles que se encontram no fundo do poço, presos em laços de vícios. Deus, que o Senhor, meu Deus, venha libertar. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, agir, Senhor, na vida de todos. Em o nome de Cristo Jesus o Nazareno, Rei da Glória, Santo de Israel, meu Exua Ramachia. Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus de toda a eternidade. Senhor, que trabalha para o nosso bem. Senhor, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado, seja hoje e sempre o Teu Santo e bendito nome, meu Deus. Que haja paz dentro desta casa. Que haja paz dentro desse relacionamento, na vida dessas crianças. Na vida deste homem, desta mulher, na vida desse casal, dessa família. Que todo espírito de confusão, de porfia, de discórdia, seja repreendido agora, lançado por terra agora. Que toda angústia, que toda depressão, que todo espírito de miséria, de enfermidade, seja repreendido agora. E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos. Isso, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Confirma a oração do dia com salvação, com curas divinas, libertações, com portas e caminhos abertos. Em o nome de Jesus, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, passa na frente ao Todo-Poderoso. E conceda a todos, a cada um de nós, um bom dia. A vitória, o milagre, o favor e a vida, meu Deus. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Pai, nas Tuas mãos. Eu apresento a oração do dia de hoje. Certo de resposta e de milagre, meu Deus. Que vem no Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Meu amigo, minha amiga. Eu quero estar fazendo agora a oração do Pai Nosso. Logo em seguida, a gente vai consagrar o nosso copo com água. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. É o poder. A honra e a glória. Para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, pela fé em Jesus Cristo, meu Pai, eu consagro o copo com água, peça de roupa. Consagro para curas divinas, total e completa. No corpo, na alma e no espírito. Consagro em um nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui. Que o Deus vivo, que o Deus santo, que o Deus todo poderoso venha abençoar a vida de vocês de uma forma maravilhosa e toda especial. Amém. Que vocês venham viver os seus sonhos. E tem mais. Aquilo que Deus te prometeu. Conforme a palavra do Senhor vai se cumprir. Amém. Então somente descansa e confia. Porque Deus é fiel na vida de quem é fiel a Ele. Amém. Bom dia a você. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.